Chega mais salve salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre o Rainbow Six Siege Porque vazaram as skins da Pro League É meu amigo, já vazou tudo aí, tá na internet Então tô trazendo um pouquinho atrasado dessa vez pra vocês Mas tá aqui ó, essa skin do vídeo Olha a máscara dele velho Você pode ver que tem um... é uma bandeira do Reino Unido ali né Isso dá a entender que essas skins elas vão chegar na próxima DLC Quando é que chega a próxima DLC? Lá pra agosto mais ou menos, quando a gente vai ter dois novos operadores Um da Inglaterra, que é da Scotland Yard E outro dos Estados Unidos, que deve ser da Delta Force Então tem a bandeira da Inglaterra Olha que louca essa máscara Essa é a skin da arma primária do Vigil Sempre branco, dourado E com alguns detalhes a gente vê também aí o amuleto novo A Docaeb também vai receber uma skin da Pro League Também toda dourada, branco, preto A gente já viu ali uma bandeirinha da Inglaterra na touquinha dela Tá aí a skin pra arma, seguindo a mesma lógica, o mesmo design Também aí o chaveirinho da Docaeb Na sequência a gente tem a Sofia A Sofia sinceramente não mudou muito não Ó, mais uma vez ali a bandeirinha da Inglaterra Na boina dela E essa personagem ela é estranhona, né Cabeça meio quadrada, velho A única diferença é a bota, né Ela tem uma bota tipo Daqueles guardiões ingleses, sabe Que ficam na porta lá do De parlamento Então ela tem essa bota Essa bota é bem legal Foi o que eu mais gostei no uniforme dela Apesar que eu acho que no uniforme tradicional tem também, né Ela tem uma bota Só que a bota não é branca E aí a skin da arma da Da Sofia Dourada Achei bonita Achei bonita essa skin de arma aí Aí a gente tem o charme Dela, né O amuleto A imagem não tá tão boa assim E essa Cara, eu quero muito essa Olha a Inglaterra Caralho Ficou muito louco, velho Muito, muito louco Muito louco E de novo a bandeirinha Do Reino Unido Olha só, cara Tá parecendo Sei lá Um agente do futuro Só esse tênis, né Podia trocar o tênis e colocar uma Uma Sei lá Uma bota Alguma coisa mais militar assim Mas de uma forma geral Caramba, mano Tá muito massa Curti demais Essa skin Tá aí a arma A skin da arma também Da Da Inglaterra O charme dela O charme é mais bobinho É mais feinho Assim Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa eu saber a tua opinião aí Qual foi a skin que você mais gostou Você tá na hype aí Pra poder comprar Não tá O que você achou Dessas skins Que vem na próxima temporada E que já vazaram Então é isso, pessoal Um forte abraço Não esquece de deixar aquele like E eu fui, hein Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON